Olá novamente para você pequeno capiroto pequena capirota você que está aí e você que gosta de uma matança de cliques no mouse você veio para o lugar certo para esse propaganda de supermercado Estamos aqui então com nossa mais uma etapa de Green Dawn e aquele ali é o caboclo que está dando o problema que está dando a situação inteira para gente é ele esse camarada grande ali ó que a gente tem que chamar na xinxa e falar pare pare com isso amigo você está erradinho amigo fica aí tá não vem não me segue obrigado adorei essa habilidade e fica aí fica aí fica aí e ela joga uns negócios as granadas achei sensacional fica aí e eu não tô nem olhando para o meu live e que gente chata e ele traz mais gente não é ele que está trazendo essa galera é seu fela pronto matei o rapaz da quest completei a primeira missone eu vou pegar as coisas que interessa para nós aqui não obrigado vou querer obrigado opa e eu acho que a gente vai tentar e de duas mãos agora hein galera só que pode ir embora que ninguém merece que eu vou equipar e era isso passamos de nível também passamos de nível também o que que podemos fazer agora o que que é isso aqui o que que é isso aqui legal também mas eu quero investir mais em dano bruto por enquanto eu quero avançar mais lá no bagulho aqui também então agora vai acontecer agora legal hein é que eu não testei essa olha espaço pausa o jogo nossa é muito dano eu tô me sentindo um sniper quem viu meu vídeo deve no quem viu quem viu meu vídeo do dvd 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 tô querendo arrotar sabe sabe quando você quer arrotar e quer falar ao mesmo tempo aí fica aquele negócio preso olha ae quem viu meu vídeo do dvd sabe que eu gosto mesmo é do sniper deu tempo pra ficar dando um bilhão de tiro não velho é um sniper e tapa na cabeça e já era então vamos colocar aqui devulsion eles tem esse sistema aqui de devoção que você vê essa caralhada caralhada define se calha maço eu sempre gostei dessa palavra se calha maço de constelações que vão dar efeitos é pra você poder customizar melhor para de jogar isso aqui lucas eu já vi que você está jogando o age of wonders que você pode customizar mais teu personagem usando isso aqui então aí você tem que definir exatamente pra que lado que você vai porque o primeiro ponto que você escolhe aqui vai acabar definindo o caminho que você pode seguir dentro das constelações então se quisermos por exemplo ascendente que é essa classe aqui a gente vê aqui por exemplo blades não a gente não usa blade chaos a gente vê aqui e vê por exemplo mais dano mais dano flames interessante eldritch eldritch o forças de mágica e metafísico realmos beyond the veil vamos ver aqui escorpião, o que ele dá? offensive ability, isso aqui o que ele dá? caos damage, poison damage, curti isso aqui, o que é isso aqui? é isso aqui mesmo que a gente vai, eu acho, eldritch order, primordial, o que primordial dá? primordial dá o que? tartaruga que health o que, meu amigo, vamos disso aqui, isso, meu negócio é dar porrada, filho vamos embora, eu sei, nada inteligente, você colocar uma parada 100% para dar porrada geralmente não é muito inteligente, vi de Path of Exile, mas não conhecemos este jogo, vai que, e eu gosto de fazer uma coisa meio glass canon, meio frágil, porém perigoso então assim, acho que vai encaixar no estilo de game que eu curto se não encaixar a gente desfaz e faz o outro e tudo certo, é um jogo, é um jogo, você pode fazer isso, vida real é mais complicado vamos sair desse negócio, eba, sai nossa, eu adorei esse mosquete como é mosquete em português? alguém sabe? bacamartes é? não sei, se souber, deixa ai nos comentários, por favor então agora creio que podemos voltar a cidade, mas primeiro nossa mas primeiro matar isso aqui gosto de jogo que dá pra que dá pra destruir coisas bom, enfim vamos vamos a cidade vamos aqui para Devil's Crossing que é o nome da cidade demônios cruzando é o nome mas vamos vamos ficando por aqui né, porque já deu muito tempo já é... se você tá gostando desses vídeos peço que por obsequio se inscreva no canal dê um like por favor o like é muito bem vindo o like é muito importante o like faz com que eu saiba que você pequeno gafanhoto está curtindo os vídeos e que gostaria que eu fizesse mais realizasse mais obras videográficas, videogamísticas então dê esse like ai pra gente chama seus amigos também pra poder dar o like ai e ficar todo mundo feliz ok? mas eu vou ficando por aqui um beijo no seu coraçãozinho fui! olá olá novamente caros caperotlos estamos aqui na cidadezinha de Devil's Cruzando de dimões cramunhão cruzante e vamos agora conversar com capitão John Bronto John Bourbon hehehe eu vou entregar a nossa quest e entregar a nossa quest esse serviço graças a suas esforças nós ainda podemos continuar aqui um pouco mais eu mandei uma palavra para o guarda fale com ele e ele deveria te deixar faça um tempo bem para restar e recuperar mas não precisa para planejar nossa estratégia no caso existem outros em torno que podem usar sua ajuda faça um momento para se juntar com os seus seguidores o Kasparov nosso cientista residente está muito orgulhoso de falar com você ele batalhou algum não-senso mas eu acredito que ele quer falar sobre sua conexão com os ethereals Barnabas disse que ele precisava de ajuda com a nossa água quando você está acabando assistindo eles fale comigo no meu ofício dentro da prisão para a gente matar pessoas e se matar pessoas é o que a gente vai fazer né então vamos aceitar o dinheiro do rapaz vamos aqui para este item e galera vamos vender o resto né porque sinceramente sinceramente a gente não está precisando de mais nada aqui a gente pode comprar coisas a gente pode comprar coisas agora será que a gente compra coisas não nossa arma está muito boa isso aqui está melhor mas já a gente vai achar coisa melhor tenha fé em Deus tenha fé em Deus fé que acharemos coisas melhores eventualmente obrigado conversar aqui com o cidadão conversar aqui com o cidadão você deve ter feito muito serviço com a morte ele tem as mãos para apagar para o antigo vamos fazer o negócio né o nosso pão de arroz se derrubou novamente e estávamos em água estávamos todas as partes então eu não posso ela sempre pode despejar o que eu tinha mas eu não tenho quebrado eu preciso eu preciso despejar da Loura Crosse procurar as ruínas e os antigos espanhóis no longe da Loura Crosse passando da Loura Crosse espalhe um pouco despejar bem-vindo ao meu trabalho eu vi você encontrando os mortos no Loura Crosse e eu darei dizer você é absolutamente brilhante evidentemente cortando você da loura foi a melhor decisão que o Capitão fez no dia onde as minhas maneiras eu sou Caspar cientista e inventor o que você traz para a minha humilde a Loura Crosse a Muito a a a a o a a a a a a Estava trabalhando em uma maneira de fechá-las, mas então você desculpou por nós. Nós nunca tínhamos visto um humano possuído ou, se não, passar por um antes. Não um vivo, de qualquer forma. Foi então que eu percebi que nós pudemos colocar esses portais em uso. Há algo sobre você que está atuindo às portas de rift, e eu intendo replicá-las. Ah, meu filho... Você não lembra nada de mim. Eu estou mirando minha arma nele. Olha lá. Por isso que ele está falando tanto. Seu corpo ainda está atuindo com energias áteres residuales. Não se preocupe, você não estará crescendo em um novo lenço, provavelmente. Mas eu estou fazendo tangentes aqui. Eu acredito que, com o pulso corretamente atuado de energia áteres, nós podemos replicar esse fenômeno em uma maneira controlada. Como se fosse sem a necessidade de pesquisa. Eu estou trabalhando apenas com o dispositivo para fazê-lo. Mas ele precisa de poder. Ah, eu tenho um monte. Toma aqui. Ah, excelente. Estas vão funcionar perfeitamente. Eu vou apenas colocá-las em um dispositivo aqui e... Oh, meu. Não é certo. Não é certo. Aquele pulso não deveria sair. Oh, meu Deus. Um, dois, três... Ah, meu dedo ainda está intacto. Ele está atuindo também? Como você se sente? Ah, muito bom. Eu tenho certeza que um pouco mais de ateres em seu sistema não vai te dar um pouco. Ok, talvez foi um pouco mais. Mas você olhe bem. Ficou melhor do que nunca. A verdadeira desculpa sobre o protótipo, não. Você mostrou tanta promessa. Ah, ah. Nós ficamos tão preocupados com esse negócio de rent-gain que eu perguntei completamente sobre minha aprentice, Darlon. Eu senti ela para os estados para a nossa pesquisa de pesquisa para pesquisa. E ela já foi por muito tempo. Parece que sua ineptitude leva além de apenas a estada de trabalho. Eu tenho que dizer, eu me sinto um pouco responsável por ela agora que ela é minha aprentice. Por favor, você pode ir lá e encontrar aquela garota desculpa? Ah... Você conseguiu encontrar minha aprentice? Adoro RPGs que a única pessoa capaz do planeta é você. Ah... Temos que achar as coisas agora que precisamos. Vamos para cá. Fizão de uma peça de scrap. Pelo menos uma. É bem mais lento o musquete. O bacamate. O bacamate. O bacamate. Mas olha que porradão que ele dá. Muito bom. Os cachorros são muito loucos. Ah, eu posso usar o meu ataquezinho de... O meu ataquezinho aqui de raio como um shotgun. E dá na cara do camarada. Opa... Né... O meu é melhor. Hum... Vamos lá, scrap. Vamos lá, scrap. Não usei uma poção até agora. Isso é bom. Isso é um bom sinal. Olha. Reflexo. Hum... Que jogo avançado. Que gráficos. Hum... Cavalo morre. Tadinho. Sabe em filme? Quando... Filme de guerra. Você não tá nem aí. Os soldados morrendo você tá tipo... Yeah. Mata todos. Um cavalo morre e você fica tipo... Pô... Mano mal. É só eu que... Penso assim? Se você pensa assim, deixa um comentário aí também, por favor. Deixa um comentário em prol dos cavalos, meu amigo. Os cavalos merecem amor. Adoro cavalo. Upa. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ah. Mais um... Um... Material pra... Crafting. Aqui temos uma área... Que não estava... Nos planos Vamos adentrar nessa área Que não estava No planejamento original Queria um ataque Em área, já falei isso Um que Assassinasse tudo É a hora da poção galera É a hora da poção Chegou o momento dela Muito bicho Sabe, eu queria um ataque Eu também passei de nível Eu sou muito idiota Não botei os talentos do nível Esse bakamashi está começando a parecer Fraco Eu estou achando que os inimigos Eles aumentam de nível Junto com você É verdade ou não é verdade? Tom Morre filho, por favor Não tem muita vida Esse camarada, olha lá Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que ficar usando o estampo Eternamente Nossa Quanta coisa Tá bom por hoje galera Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não esquece de se inscrever no canal Vai ter mais vídeos Sobre Grim Dawn Não sobre Grim Dawn Mas de Grim Dawn Ae Pegamos o Strap No futuro Se você gostou desse vídeo, não esquece Por favor, de dar o tal do joinha Aí embaixo, porque o joinha significa Muito para mim Se você der o joinha, significa que Eu Sou Um bom ser humano Venci na vida E deixa esse like pra mim aí Chama seus amiguinhos também, compartilha esse vídeo Nas redes sociais E é isso Eu vou ficando por aqui, um beijo no seu coraçãozinho Tchau, fui Temos aqui Tem alguma coisa interessante Se eu pegar aqui mais um Mais dois, mais três Nada Tá